Baianinha, vale a pena ver que você é fraco, viu? Vamos ver aqui esse filme, nós dois? O baianinha é fraco, rapaz. O baianinha é fraco. O baianinha é ruim, rapaz. O baianinha é ruim, rapaz. O baianinha é ruim, rapaz. Vai eliminar o baianinha aqui hoje, viu? O baianinha tá fraco, o baianinha. Não dá pra ele, não. Não dá pra ele, não. Não dá pro baianinha ir mais, não. Já era. Vamos ver, já acabou. Já acabou o seu jogo já hoje. Salve, galera do canal. Baianinho de Mauá versus Chicão. Grande jogaço aqui pra vocês, beleza, galera? Jogando agora do Chicão. Já coloca a primeira bola ali na boca. Passa a bola o baianinho de Mauá. Lembrando aí, galera, que o jogo é melhor de três, beleza? Melhor de três aí é quem faz duas, ganha. Certo? Passa mais uma bola o baianinho de Mauá. E o Chicão coloca mais uma bola na boca. Quase mata a bola do Chicão, o baianinho. E vai pra matar o Chicão. Lembrando aí, galera, de deixar aquele like. Se inscreve aqui no canal quem ainda não é inscrito. e ativa o sininho pra ajudar o nosso trabalho. Certo? Vamos que vamos. Há jogos! Baianinho ali, como sempre, humilde, cumprimentando ali seus fãs em volta da mesa. E vai pra jogada do baianinho. Fez uma jogada ali esquisita o Chicão. Baianinho. Baianinho tá só controlando o jogo. só ajeitando suas bolas pra qualquer vacilo do Chicão o cheque mate é do baianinho. e vai pro tiro. E vai pro tiro. Vai pro tiro. Passou longe a bola do baianinho. Olha a bola que matou o baianinho de Mauá. e tem tudo pro baianinho de Mauá fechar essa partida, galera. As bolas ficaram bem colocadas. Lembrando aí que o jogo é sem a bola as. Será que vai trancar a primeira partida do baianinho? Fica de olho ali o Chicão e o baianinho vai com tudo e ficou por uma bola o baianinho. Será que vai pro tiro o baianinho de Mauá? Lida a bola do baianinho 1x0 é o placar um milhão de cerveja Nossa, olha o que fez o Chicão entregou ali uma bola Opa Baianinho ali queria tirar a bola 3 esqueceu que é sem o as então tira a menor bola e a bola 1 porque aqui o jogo galera é sem a bola as beleza? Matou as 7 bolas já ganha não tem que matar a bola as não tem a bola as nesse jogo já mandei avisar que a finalidade é que é meu Deus olha a bola que não caiu do Chicão que que é isso? deu um fino ali o baianinho e vai pra dentro o Chicão deu um estouro esquisito ali o baianinho 1x0 é o placar lembrando que é quem bate duas leva a vitória linda a bola do baianinho de Mauá galera será que vai trancar mais uma partida? olha o que faz o baianinho de Mauá pra cima do Chicão fica por uma bola o baianinho de Mauá a galera fica impressionada o Chicão se impressiona falou que vai matar no meio galera vai matar no meio passou perto passou perto quer fazer aqui um espetáculo o baianinho de Mauá já tomou logo ali uma sinuca colocou o baianinho de Mauá pra pensar o baianinho o baianinho sabe o que quer é, tentou matar descolando a bola 8 o Chicão, mas acabou não descolando mais uma sinuca no Baianinho não saiu, tira mais uma bola do Chicão as provocações para cima do Baianinho de Mauá, já começaram galera o Baianinho é fraco, rapaz, o Baianinho é fraco jogou muito, jogou muito o Baianinho é fraco, ja são regrasado um rapaz aqui de fora provocando bastante o baianinho de Mauá tentando tirar sua concentração é, Chicão erra a bola e acaba deixando ali a bola para o baianinho de Mauá fazer 2x0 no placar, meu Deus do céu o baianinho errou a bola será que está ficando desconcentrado o baianinho de Mauá olhou para o taco ali será que foi o taco o baianinho é ruim esse erro do baianinho pode custar a ficha e o Chicão pode acabar empatando aí um a um, hein galera e vai o Chicão para cima do baianinho será que vai matando essa bola o Chicão não matou a bola não é possível olha o que fez o Chicão também fez ali o feito na mesma caçapa que o baianinho de Mauá tudo empatado um a um lembrando que essa é a ficha decisiva errou a bola o baianinho de Mauá tira ali a menor bola do Chicão é só falar lá que é o melhor do supermeror pega lá que a banduaia é minha opa Chicão Chicão da onde? da onde? da onde? da onde? da onde? é o Chicão do Tabater vou eliminar o baianinho aqui hoje viu e o baianinho está fraco o baianinho galera presença marcada só ir lá pedir lá falar que é banduesa melhor e as melhores e tamo junto pode pode ou não pode 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 ir lá melhor e as melhores tamo junto ei baianinho Mas não dá para ele não, não dá para ele não Não dá para o Guainini mais não, já era Já acabou o seu jogo já hoje Vai lá para trás, vai ver a Santa Maria, vai lá Aqui é 0-12, rapaz Aqui é 0-12, aqui é 0-12, aqui não tem conversa não Aqui é 0-12 Olha o que tentou o Baianinho de Mauá, quase matou a linda bola, Baianinho de Mauá Ah, não dá para ele, não dá para ele não Não dá para ele, não dá para ele não O Chico vai abrir no jogo Vamos Vamos Vou ver o Chico Fala meu Deus, Chico Vai vai ver o jogo, vai ver o jogo Pega isso Vai, não sei que vai Vai, que vai te levantar, vai perder o jogo nossa senhora olha o que fez o baianinho será que era o taco galera jogada do chicão jogou mal acaba tirando a bola ali da boca meu Deus do céu olha o que fez o baianinho de malar pode fechar a partida olha só o baianinho indo para cima do chicão pode fechar a partida levando a vitória 2 a 1 galera complicou demais a vida do chicão o chicão tem que fazer mágica agora linda bola do chicão matou demais e está bem concentrado tentou tirar a bola do baianinho da boca mas não conseguiu e agora vai para o tiro baianinho e pode levar a vitória leva a vitória baianinho de malar 2 a 1 baianinho de malar vou dar a ver o que foi a ver o que foi a vitória a vitória lá pra oh lá para o tiro